Fala, Render People! Olha só, você me pediu aqui nos comentários dos vídeos desse canal para ensinar ou mostrar pelo menos como eu faço cortinas realistas nos meus ambientes. Então, hoje eu vou fazer um tutorial rápido e fácil para te mostrar qual é o segredo por trás de uma verdadeira cortina em 3D, um material realista simples de se criar se você souber a técnica certa. Vou te mostrar também o que você não pode fazer na hora de criar uma cortina, um tecido, material, a textura, porque pode te complicar feio na hora de renderizar, porque demora, demora, demora. Então, eu vou facilitar a tua vida te mostrando todos esses detalhes para ficar muito claro e fácil para você em como criar a sua cortina dentro do 3D. É galera, vamos lá, a cena que muita gente também comentou pedindo para mostrar como é que faz é essa cena aqui. Esse quarto aqui que eu fiz, ele tem uma coisa legal, porque a gente tem tanto a textura bem clarinha dessa cortina, como a gente tem a luz passando por ela também. Então, tem várias imagens aqui, vários renders que mostram isso. E daí, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, você tem que pensar em como é que o tecido da cortina funciona para poder representar ela em 3D. E nada melhor do que a gente ter uma referência em foto para entender como é que é o comportamento dessa luz passando pela cortina, porque a gente poderia ter só uma cortina onde tem uma luz difusa e está tudo certo, só entra aquela claridade. Mas nesse caso aqui, a gente tem, além da claridade, a gente tem o sol entrando. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente crie esse material da maneira correta? Para tanto, eu entrei lá no Arc Daily, que é o site onde eu costumo pegar grande parte das referências para poder observar, porque lá tem muitas fotos de arquitetura, de interiores, materiais, enfim, várias coisas. E daí, eu encontrei esse apartamento aqui, na verdade, é um loft cosmopolitan, tá? Fotografia, eu acho que é do Rafael Ribeiro, pelo menos, que é o que está escrito aqui. E o projeto é da Mariana Pesca Arquitetura. Mas vamos lá. Olha só, você está vendo que a cortina, ela está completamente fechada, mas ainda assim tem luz entrando aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Fechada e a luz está passando, tá? Então, era esse efeito que eu queria também trazer, olha só, a luz fechada, mas o sol está passando. Inclusive, a gente consegue ver a luz dele lá, ó, tá? Então, é esse mesmo efeito que também foi feito aqui nesses renders desse ambiente que eu criei, tá? Beleza, dito isso, a gente vai simular esse mesmo comportamento, tá? Olha só, a primeira coisa que eu quero te mostrar é que eu abri a mesma cena que eu fiz, obviamente, e fiz uma coisa diferente, que foi pegar o material de todas as cortinas, tá? Tudo aqui nessa cena está igual àquela outra cena lá. A única coisa foi que a cortina, eu simplesmente peguei aqui, ó, um materialzinho, ó, e criei aqui no Corona 7 um Corona Physical Material. Ele é simplesmente um material cru, como ele vem um Physical Material, tá? Você pode também usar o Legacy, né? Ou se estiver usando o Corona 6, o Corona Material Normal, tá? Mas já vamos utilizar o 7 aqui para a gente já estar atualizado. Legal, e qual é o maior de todos os erros que eu vejo algumas pessoas cometerem na hora de criar um tecido de cortina? É pensar o seguinte, olha, eu preciso que a luz passe, Então, o que eu vou fazer é colocar refração. E colocando refração, vamos lá, vou colocar aqui, ó, vírgula 5 de refração. O que vai acontecer com o nosso material? Sim, ele vai ficar um pouco transparente. E quando a gente fizer um render preview, Em primeira instância, ele até parece que funciona e muito bem, inclusive. Se a gente achar que está escuro, a gente pode vir aqui, ó, na refração e aumentar. Vamos colocar aqui a Mount de, sei lá, vírgula 8. Daí ficou talvez claro demais, e daí você vai fazendo os ajustes, né? Vírgula 75, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, as propriedades que parecem ser de uma cortina, né? E é por isso que eu acho que, geralmente, a gente comete esse erro. Eu vou dar um stop aqui, assim que der um denoiser aqui, mais uma limpadinha, pronto. Pra gente ver que a gente tem o sol entrando, certo? Ó, a gente tem até a sombra da cama aqui, ó, marcadinha, bonitinha. O sol entrando aqui, a cortina bem clara, e na verdade, na verdade, Tá bem até realista, mas a gente tem um problema, que é o quê? Um, a gente poderia criar ela da maneira certa, que é o quê? É a gente criar esse material usando translucência e opacidade. Por quê? Porque quando a gente utiliza a refração, a gente tá dizendo aqui pro software Que ele tem que calcular como que essa luz atravessa o volume desse material E tem uma refração dela, ou seja, imagina que milhares e milhares de pontos de luz Estão entrando ali e estão sendo calculados pra ver de que maneira que essa luz Passa nessa cortina, pra depois então começar a iluminar o ambiente E com isso ter os rebatimentos ali, né? Então olha só, é cálculo pra caramba. E tá tudo certo, o computador tá contra de fazer isso, né? Pra isso que ele foi feito e o software aguenta. Como você pode ver, eu acabei de simplesmente ativar a refração e tá funcionando. O problema é que isso faz com que o render fique bem demorado Eu fiz um teste rápido aqui pra você Deixa eu limpar isso aqui Eu vou te mostrar o histórico Que eu fiz um render utilizando esse método Que é simplesmente colocar uma refração no material E essa cena aqui levou o tempo de 16 minutos e 39 segundos pra renderizar Um tamanho de 1000 pixels por 800, tá? Eu tenho um i9 aqui, então é bastante tempo até Pra uma cena renderizada tão pequena, né? Mas é por quê? Porque a gente tem uma grande área de abertura Onde tem muita luz entrando e tendo que calcular Todo esse, essa refração através dessas cortinas, tá? Então vamos lá, qual seria o outro jeito da gente criar? Seria utilizando refração, lembra que eu falei das referências, né? A gente tem a referência aqui, a gente consegue ver essa refração Que é quando a luz bate na superfície e se espalha por ela E a gente consegue ver do outro lado E esse mesmo efeito a gente pode utilizar na cortina Tá vendo aqui, ó, essas folhas Tá vendo que tem sombras nela? Ou seja, onde a luz bate incide diretamente Ela fica mais clara, ela meio que acende assim, né? E quando não pega diretamente Pega só rebatimentos e tal A própria sombra de uma folha gera outras sombras Aqui atrás da folha, a gente consegue ver A gente não consegue ver através da folha Que seria uma refração Que a gente consegue enxergar atrás da folha A gente tá conseguindo ver o comportamento da luz Através dela, né? Então a gente tá vendo que onde tá em luz fica aceso E aonde tem sombra, a gente fica escuro E da mesma maneira a gente pode utilizar Esse comportamento aqui de translucência Na nossa cortina lá E onde é que a gente ativa isso? Olha só que legal Eu vou pegar agora esse mesmo material Que a gente criou aqui e vou fazer o seguinte Eu vou voltar ele a ser um material aqui Physical Material Pum, zeradinho, tá? Então se a gente for fazer aqui, ó Eu vou desligar isso aqui Se a gente for fazer o render aqui de novo O material ele tá zerado novamente, tá? Não vai entrar luz quase nenhuma Só pelas frestas que a gente deixou ali, tá? Ó, você pode ver isso que tá acontecendo Vamos lá E agora como é que a gente ativa? Se você for ver aqui no material A gente tem essa propriedade aqui Que se chama Thin Shell Isso aqui já existia no Corona 6 E nas opções anteriores Que era só Thin, tá? Mas agora ficou esse Thin Shell No Inside Que é justamente Ele diz o seguinte, ó Não calcule a refração O volume de SSS Não quero que calcule nada Que tá passando por esse volumezinho De material que a gente tá fazendo aqui E daí ele automaticamente liberou aqui Pra gente mexer nessa translucência E a translucência Eu vou escolher a cor branca Vai ser o máximo Porém Eu não quero usar 0 Não vai adiantar nada Eu vou colocar 0,75 Que é Não é 1 Não é metade Mas é um pouco mais da metade ali, né? Pra gente poder ter Essa translucência Essa refração Daí vamos ver como é que vai acontecer A renderização aqui, ó Ao fazer isso, né? Então beleza A gente já tem o mesmo efeito E sem estar calculando a refração, tá? A gente tá calculando realmente aqui agora O que que é? É a translucência Só que a gente teve um problema aqui Qual é? Com a translucência A luz não está passando pela cortina E aqui É a segunda coisa Que eu vejo Que Que muita gente me pergunta Porque fala Cara, eu utilizo certinho Pra fazer cortina Eu uso a translucência Mas eu não consigo fazer O meu sol Passar pela cortina O que que eu tenho que fazer Pro sol passar a cortina? Vamos lá Daí entra esse detalhezinho Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Pra gente poder fazer o sol Passar pela cortina Lembra que a gente Viu aqui Que não estava existindo mais refração Então não tem mais luz Atravessando ela Apesar de No cálculo da refração A luz não está sendo calculada Então por isso que tá iluminando aqui dentro, tá? Então a gente precisa Ter lugares Onde a luz vai passar E como é que a gente faz isso? Como é que funciona um tecido, gente? Um tecido não é uma trama Uma trama de linhasinhas A gente vai fazer isso Na opacidade desse material Olha só Mas é bem facinho, tá? Eu sei que eu tô falando aqui Talvez A primeira vez que você está ouvindo Pode parecer um pouco confuso Mas é simples, tá? Eu vou, por exemplo, selecionar Essa cortina aqui, tá? Vou abrir ela aqui Qualquer cortina Essa aqui mesmo E olha só Tá com esse material, certo? Eu vou vir aqui na opacidade E eu posso tanto utilizar Um mapa Ou seja, uma imagem De um tecido Uma trama de tecido Que eu já tenha e tal Mas eu vou fazer isso aqui Proceduralmente com o Tile Porque é o mesmo efeito Então eu vou vir aqui E criar Pegar um mapa de Tile Vou mostrar aqui O que está acontecendo? Ele está dividindo aqui Um por um por um Na coordenada de mapeamento E se a gente vier aqui No Advanced Controls Está dividindo 4 por 4 por 4 E também está dividindo 4 por 4 Por aqui Só que acontece que o mapeamento Está desse jeito Para ficar na proporção Se eu fizer desse jeito Não vai funcionar Então Por quê? Porque eu vou mostrar Vou colocar aqui assim A render Deixa eu descongelar tudo E vou mostrar aqui Para você O que vai acontecer Se eu fizer dessa maneira Vamos lá A gente nem percebeu Porque a gente não tem cores Mas dá para ver uma linha aqui O que importa É o que você está vendo aqui Está vendo aqui Que a gente tem uma linha A gente não está conseguindo ver Exatamente Por causa do seguinte Está vendo que Onde tem essa linha aqui A gente ficou uma linhazinha Então inclusive Eu quero inverter isso Porque eu quero que Onde fica essa linha Seja a espessura Do fio Por exemplo Da trama Então eu vou fazer o seguinte Onde está escuro Aqui na verdade Eu quero que seja branco Para a luz Não passar E aonde que está Bege Aqui eu quero que seja Preto Para a luz Passar completamente Olha só Como é que vai ficar Esse caso aqui Se eu fizer de novo Um preview Aqui Deixa eu abrir aqui E abrir o preview Olha só O que aconteceu Ele fez realmente A trama que eu falei As linhazinhas estão aqui Impedindo Que a luz passe E os quadrados Ficou quase janelonas E a luz está passando Por ela Mas aí não tem Mas nem cortina Só tipo uma esquadria E agora Como é que a gente faz Para deixar isso aqui Como se fosse uma trama De tecido mesmo Olha só Eu vou simplesmente Repetir isso aqui Várias vezes Aqui no mapeamento Vou colocar aqui assim 400 Por 400 Está vendo? Chegando bem perto Eu consigo ver isso Só que ainda está grande Então eu vou botar aqui No tile mesmo Eu vou botar 8 por 8 E a linhazinha está muito fininha Eu vou aumentar a espessura Está 0,5 Eu vou botar 2 por 2 Pronto Agora a gente vai ter Mais ou menos O que é uma trama De tecido Na opacidade Agora quando eu vier Aqui para a minha câmera E fizer um preview novamente Vamos ver como é Que vai ficar isso aqui Então a gente tem o melhor Dos dois mundos agora Por que? Porque a gente conseguiu Ter a translucência Mas a gente conseguiu também Ter o sol passando Eu só acho que aqui Está estourando demais Então a gente vai fazer Uma parada aqui A gente tem que calibrar Algumas coisas Porque como a gente Agora tem opacidade Aqui junto Eu acho que lá Na translucência A gente pode diminuir Um pouco Então a gente vem aqui E muda para 0,5 Vamos fazer aqui Vamos diminuir um pouco Da translucência Porque somou A translucência Mais a opacidade Que a gente criou Ficou tudo muito claro E agora sim A gente tem Um resultado Bem, bem, bem Realista Utilizando a translucência Mais a opacidade Então vamos lá Então vamos lá Por que? Que é melhor Utilizar a translucência Com a opacidade Um Porque é um jeito Muito mais rápido De calcular Tipo Essa é a melhor Resposta que eu poderia Te dar Eu fiz um teste Eu fiz um teste aqui E eu quero mostrar Para vocês Se a gente Renderizar Utilizando A refração A gente conseguiu Deixa eu dar um Limpar isso aqui E te mostrar aqui Isso aqui Isso aqui é o render Que eu fiz Simplesmente colocando A refração E levou 16 minutos E 39 segundos Para fazer Esse render Tá? E Usando A translucência Mais A opacidade Para a luz passar O tempo Foi para 11 minutos E 38 segundos Então O que poderia ser renderizado Em 11 minutos Levaria 16 minutos E 39 Ou seja 44% A mais De tempo Para renderizar Agora olha só Isso aqui é uma cena Simples Que só tem uma cama Um sofá E tal Agora você imagina Se você tem um ambiente Mais complexo ainda Com aberturas maiores E tem que fazer Cortina nisso tudo O tempo Às vezes pode Aqui foi 44% Mas às vezes O tempo pode dobrar Ou triplicar Se você tiver Utilizando A técnica errada Estiver utilizando A refração Para fazer Suas cortinas E eu quero te lembrar Uma coisa muito importante Isso aqui eu renderizei Em 1.000 por 800 Mas 1.000 por 1.000 Por exemplo Se fosse o tamanho Está um quadradinho Assim O que muita gente Às vezes Me fala Comenta Mas 6 minutos A mais É o dobro De tempo 12 minutos A mais Então vai dar Não é bem assim Não é nada Assim na verdade Porque quando a gente Está falando De renderização A gente está falando De área Porque a gente tem Um eixo x E um eixo y E isso é uma área Então Se a gente Simplesmente dobrar O que era 1 por 1 E deixar 2 por 2 Olha só A gente tem aqui Quantos renderings 4 Ou seja É 4 vezes mais tempo Gente Então tem que se ligar nisso Qualquer tamanho Proporção Que você aumente No render Ele sempre é 4 vezes mais Não é só O dobro de tempo Ah eu renderizei 2.000 por 2.000 Vai levar X tempo E se eu renderizar 4.000 por 4.000 É o dobro do tempo Não É 4 vezes mais Porque a gente Está falando De área Tá bom Olha galera Eu espero que vocês Tenham compreendido Esses pontos Que eu passei Aqui sobre a cortina Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Vou pedir Para você se inscrever No canal Para não perder Nenhum vídeo Nenhum tutorial Dá o like Aqui se você gostou E espero que você Comece a utilizar A translucência Nas suas cenas Para não ficar Perdido Esperando muito tempo Pelo seu render Outra coisa Outra coisa Que é importante Lembrar Aqui eu utilizei A opacidade Porque realmente Eu queria Que a luz passasse Mas às vezes Se você está Utilizando uma luz Difusa Você nem precisa Criar lá O mapa de opacidade Tá bom Mas aí É isso Até o nosso Próximo vídeo Aqui no canal